Fala pessoal, começando mais um videozinho com vocês, e hoje a gente vai ter que ir lá conversar com os caras, hein, mano Deu uma enroladinha, deu uma enroladinha, mas a gente vai lá hoje, hein Hoje a gente vai com um carrinho diferente, tá ligado? A gente tá de terninho, pai, pu, mas a gente vai com um carro diferente, já tá aqui na frente, ó Nossa carroça, tá ligado? Vai de carrocinha, vai com o carro Dá um papo, fala Você que é o dono que tá falando? Exatamente Eu tava falando com, falei com o índio, e eu fiquei de passar 15 mil pra ele, mas não achei ele na cidade depois, aí pode passar direto pra você? Pode ser sim, mano, tá tranquilo Então, só passa o número do seu telefone aí pra mim, que eu mando pra você aqui 7049-, ó, calma aí, acho que é ele aqui, mano, calma aí, não é ele aqui, não, deixa eu dar um papo aqui, acho que é ele aqui, calma aí Ah, é ele mesmo Acho que é ele sim, tá ele sim Aí, índio, boa, boa noite aí, índio Ele tá brabo, ele tá brabo, ele tá brabo, ele não fala Opa, o rapaz aí, ele tava querendo falar, falou que você atendeu ele, aí você terminou de atender ele aí, então, mano É o seu Tonhão Fala Fala A gente vai elegantemente de roupa e vai brechamente de cavalo Por que? Por que que a gente vai assim? É o seu Tonhão do leite, mano? O que resolveu de uma hora pra outra aí, porque eles tão vindo direto aí, né, mano? E faz sentido sim, tá? Eles vêm aqui porque eles se movimentavam economia lá e faziam efeito aqui, porque o pessoal daqui ia pra lá, mano Então, isso acabou de, tipo, terminou, tá ligado? Os pessoal pararam de ir pra lá trabalhar Eles só tão trabalhando aqui, então afeta eles sim Então eles... o RP tá correto Eu vi que vocês tá falando, o que que a Polâmia tá fazendo aí? É porque vocês... muitos de vocês não tão vendo a série, mano Mas, tipo, pegou pela metade, alguma coisa Mas eles... já faziam coisas lá no território deles Como aquele ouro, algumas coisas assim, valia mais dinheiro Então o pessoal ia direto lá, fazia cidadania, essas coisas, mano Então por isso que eles tão até... tão querendo conversar com nós sobre o negócio do leite, né, mano? Que, tipo, a estragou os negócios deles lá, né, mano? E é foda, né? E os caras tem mais poder do que o próprio exército aqui do país, tá ligado? Então, o que que eu vou fazer? Vou falar não? E aí? Falo não, os caras vão lá e pegam, velho Distraídos, tá ligado? A gente tem que negociar de um jeito ou de outro Não tem escolha, velho Eu não sei se eles vão aceitar os 30% Se eles vão querer uma quantia fixa, tá ligado? Tem um cara ali, mano Acho que eu vou dar uma carolinha pra ele, mano Opa, irmão Cuidado aí, mas carro é do senhor, irmão? Eita, mano Olha isso, velho Eu ia dar carona pro cara, mas o cara cobre meu cavalinho, mano Deixa ele lá, velho Olha só, velho Boa, tiozão, boa, tiozão Não, tinha ninguém dentro do carro, mano Tô falando que você parece um bom de zumbi, velho Cê é louco Bora lá, bora lá A gente tá chegando já na fronteira Vamos ver o que vai dar isso aí, mano Vamos ver se vocês vão deixar eu passar com o cavalo, né, velho Mas você fala assim Por que você não foi de Ferrari? Você tá doido se eu for de Ferrari lá, mano? Os caras veem que eu tenho dinheiro pra caralho Eles vão abrir o olho, né, mano? Vocês tem que sacar, tá ligado? Vocês tem que ver na estratégia, mano Vocês tem que ver na estratégia Ó, tá passando um caminhão ali Tem um cara que vai lá fazer cidadania, tá ligado? Então, eles podem confundir, mano A gente vai ali na fronteira Eles mandaram a gente ir pra fronteira A gente vai, mano Eu ainda não sei se eu falo por segurança Sobre isso aqui, tá ligado? Vamos ver o que vai dar, mano Dependendo a gente fala Dependendo Ó, passei pela fronteira Foi o que eles falaram Cadê eles? Eu não vejo nenhum deles, mano Bom, metei um estoy aqui Farc Vamos ver se eles vão São por aqui Que eu não tô conseguindo enxergar Eu vou lá na base deles, mano Eu sei onde que é a base, tá ligado? A gente deve se encontrar, mano A base deles é pra cá, né? Sem querer eu achei a da base dos caras Vambora, vambora Enquanto tem luz do sol ainda, mano Que é sete horas agora, tá ligado? Sete horinhas, mano Sete horinhas Ah, e hoje Sete e quinze tem MTA, hein, mano? Não vai perder, não, hein? Tá ficando massa a sequência aí Quem pegar de segunda-feira até quinta, hoje Você vai ver que a sequência tá boa, mano O cara veio cinco vídeos de sequência, eu acho, se eu não me engano Quatro, cinco Opa! Ó, vem aqui a base deles aqui Vambora, vambora Chegamos aqui no local Vamos ver Eu já tô entrando assim Porque os caras não vão matar A gente vai negociar, tá ligado? Eles aqui, ó Fazer isso aqui Opa! Calma, calma Calma, mano Só encostar aqui, porra Pra não fechar também, né? Que entra dos caras Calma, irmão Calma, calma Quero falar com o teu chefe, irmão Se gosta aí, mano Tudo bem, tudo bem, irmão Tudo bem Tá tendo uma pistolita, irmão Tô tendo as pistolinhas aí, sim E minha cintura Estás pronta, irmão Pode ir se quiser Graças, irmão Eu que agradeço, irmão Muito graças Estou reconhecendo a voz daquele cidadão Vou levar os te Vou levar os te, irmão Entra aqui Ah, sim Entra aqui, irmão Graças Tranquilo aí, mano Entra lá A base aqui, irmão Tudo bem, né, irmão Vou levar a minha carroça Tem que ir lá negociar A parada do leite Já acho que é todo Sabendo que é eu, né? Tem que estar com a carrocinha, né? Porque os caras vão ver Que eu não tenho muito dinheiro Quem é que vem de carroça, mano? Meu Deus É uma coisa diferente, né, mano? Tem que tratar de negócio, tá ligado? É aqui que a parada acontece, mano É aqui que eu saio vivo ou morto hoje, tá ligado? Aí vai depender, mano Vamos ver o que vai acontecer aqui, mano Sim, irmão Eu tenho dupla peça na cidadania, irmão Vou estar falando com você Meio que um portunhol Com um brasileiro Entendo, entendo Eu também não hablo muito a tua língua Mas eu vou meter um português Com espanhol Com inglês Tudo misturado, irmão Tu entende? Sim, é, mano Hoje tem que poder falar Brasileiro Eu fui como hoje tem Brasileiro Ah, sim Tô tranquilo, então E então Agora eu faço Tivemos com saudade De hoje tem, Manito Sim Eu falei que eu ia voltar No outro dia, né? Só que não deu Eu tive que fazer uma viagem E não deu nem pra avisar Aqui pra vocês, mano E até desculpar aí Passou um diazinho E já começou o terror lá de novo Eu tive que vir aqui, mano Senão ia ficar ruim pra nós E, Manito Nós temos uns parceiros Lá no Brasil Que nos tá nos apoiando Nessa empreitada Sim Foi uns carinha lá Com o carro blindado A gente tem que resolver isso aí Pra parar com isso aí, tá ligado? Pra ficar tudo tranquilo Pros dois lados, mano E, Manito Nós dois necessitamos ganhar Nossa grana, Manito Nossa gozeta Exatamente Então, vocês falaram que ia pensar Sobre a parada lá Dos 30% Tá ligado? E o que vocês acharam Lá da oferta Eu passei para o nosso comandante, mano E agora estou aguardando a resposta Ele estava há pouco na cidade Eu sei pra onde ele foi, Manito Vou tentar entrar em contato Um minuto Entendo Vou fazer uma ligação para ele Tudo bem, né, mano Boas noites, mano Boas noites, mano E aquele rapaz Que ficou de me dar uma paradinha Daquela ali, mano Dizendo o que falou aqui, mano Ah, sim Era à toa Os clientes já quero, mano Ah, vamos ver Depende do resultado aí Que o seu chefe vai falar, né Se ele vai querer aceitar lá Ainda tá de pé Não pode falar pra nenhum segurança lá Pra que a gente tá se comunicando Não, né, mano Eu não quero que envolva o exército Essas coisas, não, mano Senão vai ficar ruim Meus negócios lá Não, e aí, mano Não necessita Que tá lablar com o exército Nós estamos homens de negócio Nós conseguimos resolver, mano Sim, sim, sim Dependendo Tem uma oferta também Depois, mano Dependendo da situação Tem um novo projeto Eu posso tentar Melhorar o visual De carro Desse país Está ali, está entendendo? Estou agora com um projeto novo De modernizar os carritos Dela minha cidade Também posso fazer Aqui E assim as pessoas Ficarem mais felizes, né Com os carrinhos mais bonitos Sim, manito Sim, manito Sim, manito Não necessitamos ser inimigo, mano Exatamente Exatamente Todo mundo pode ser amigo E aquilo ali é uma coisa impressionante Você está vendo, irmão? Está vendo aquele tambor girando sozinho, mano? Acá acredito que são algumas almas, manito Muito sangue que foi derramado pra cá Entendo 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 Mas tem que ter Cuidado que tem uns mísseis aqui, manito Isso pode explodir, não? Não, manito Não está totalmente carregado, irmão Ah, está sem pólvora Só está a carcaça dele Sim, sim Entendo Cargamos Só quando há uma ameaça mais eminente Lá no Brasil No exército Aí cargamos muito rápido Temos uma filosófica muito rápido Ah, entendi E gostava do meu cavalo, irmão? Aí, ó Meu cavalinho Sim, manito Um belo animal Exatamente, mano Cavalinho de raça Pra poder ajudar lá, né Na fazenda Porque ficar passando de carro lá Vai quebrar meus carros todos, né O cavalinho já dá aquela ajudinha Começou a mandar as outras mensagens Ele não responde Tranquilo, tranquilo, irmão Sem ir na pressa Deixa ele ali Conversando com o cara, né, mano A gente está fazendo a nossa parte aqui Depois de muito tempo A gente veio aqui, mano Olha só que top Caralho, isso aqui Não para de girar, velho Olha isso Que isso, velho Porra de magia é essa Que está fazendo esse negócio girar, mano Olha isso O bicho não para, não, velho Não sei o que aconteceu, não, velho Sei lá, mano Esses espíritos aí Deve estar bem louco, velho Está do mesmo jeitinho Da última vez que a gente veio Pagamento de conta Dez reais só Tá bom A gente está com 673 mil, mano 674 Está com o dinheirinho boloso Desculpa aí, mano Na demora Consegui mandar uma mensagem Ele lá está a caminho Ah, tudo bem, velho Tudo bem, velho Como estás no Brasil, mano É, estás muito tranquilo, irmão Muito tranquilo Até Até o momento que eu saí de lá Estou tranquilo Eu Já fui brasileiro, irmão Mas Se vi lá o exército E o exército me negou Entendo, entendo Isso faz seu parte De la Farc Hoje tu és o inimigo do exército, então, né, irmão? Eu lutei, irmão Lá nas forças amadas Pela OTAN Na missão da ONU E aí Quando eu mais precisei Fui ferido em batalha E eles me negaram Então me aposentaram Então me deram assistência Ah, entendi, mano Aí fica difícil, né, mano? Estava Estava A morte E aí os colombianos Me resgataram Me deram toda assistência Acho que ele chegou aí, né? Ele, ali? Ah, sim A arma rosa bonita Aquela ali A arma ele herdou, irmão A senhorita que ele matou Ah, sim Que Deus a tenha lá, né? Lá no céu, né, mano? Irmão, brasileiro Irmão, coca, irmão? Não entendi, irmão Irmão, quero uma coca Um quer-bab Não, tô tranquilo, irmão Tô tranquilo no momento, irmão Entendo, entendo, irmão Fala, guarda, por favor Um minuto, irmão Tranquilo, tranquilo Acho que o chefe dele Tá chegando aí, mano Tem que esperar Irmão? Sim Você vai querer agora, irmão? Então, irmão Deixa teu chefe chegar aí Que a gente vai ver esse negócio aí Muito bem Eu fui diretamente do processamento, irmão Pegaram para você Ah, sim Ah, desse jeito Então me passam aí, manito Mas quanto é que vai ficar? É que não tô com o dinheiro aqui na mão Irmão, este Este é um Um agrado nosso, irmão Para você Ah, tranquilo Então eu quero, irmão O cara vai me passar um tablet aqui, tá ligado? Eu gostei Que se ele nos representar Esta cocaína lá no Brasil Estou titular Estou titular Estou titular Estou titular Estou titular Distribuir melhor La droga Ah, entenda, entenda Isso aí a gente tem que Tem que pensar um pouquinho mais Isso aí, entenda Está muito rápido E tem que resolver primeiro Essa parada do leite Se der tudo certo Sim, claro Nada impede, né? O Este pode ir pensando, irmão Imagina Um canhão Metália de leite Mais um pouquinho de coca Entendo, entendo Se vocês querem chegar, irmão Eu vou dar uma pensada sobre isto E dou uma resposta para vocês Logo mais, entenda É, mano Os caras já estão querendo outros 500, tá ligado? Eles querem que eu venda para lá Pois é, mano Se eu estiver e tiver dificuldade com as forças Sempre há um corrupto na corporação, irmão Sim, sim Sempre tem, irmão Sempre tem Conhecemos alguns, irmão Que nos apoiam nessa caminhada Então Ah, sim Vimos a informação Informação de quando vai ter uma operação Nossa escolha Olá, irmão Opa Boa noite Boa noite Então, irmão Eu não quero no padre santo, irmão É o que, né, irmão? Você está vendo o meu padre santo, irmão? Não, não Estou aqui para lá sobre os negócios, irmão Botei um terninho Eu fiquei sabendo, irmão Tchau, irmão Os três tinham vindo a cá, irmão Fazer uma negociação com os rapazes aí Exatamente, irmão Sobre É que vocês estão lá, né Lá na minha fazenda E os pessoal não conseguem muito pegar leite A gente estava querendo resolver isso aí Aí eu ofereci os 30%, tá ligado? Tudo que é arrecadar com leite Aí repassar 30% Durante a semana Eu tenho que saber quanto que é 30% do que você está ganhando, irmão Então, mas aí é que tá Tem semana que tem Que está dando um bom dinheiro Tem semana que não está dando, tá me entendendo? Tipo, tem semana que eu ganho em média de uns 200 Mas tem semana que eu ganho 100, 150 Tem semana que pode chegar a 300 Então, tipo, fica variando Aí não tem como eu passar um valor fixo Como que eu vou ter certeza que os três não vão me enrolar, irmão Com os 30%? Não, não Sem enrolação Comigo não tem enrolação, não Se eu dou, eu tô dando a minha palavra aqui É que vai ter 30% pra você, irmão O que eu posso fazer É o seguinte Eu tenho a anotação do pessoal, tá ligado? Eu posso passar a documentação do pessoal que tá pegando lá Aí você faz a contagem também Tem essa também, irmão É só ficar tranquilo Eu vou te passar os 30% Irmão, em relação à fiscalização, irmão Eu posso também mandar um dos rapazes de vez em quando Dar uma olhada lá Mas eu acho que o exército vai estar por lá Os três liberou, irmão Pelo que eu sei Os três liberou lá a entrada dos rapazes lá, irmão Exatamente Eu liberei, mas é por causa da... Direto tava indo gente lá roubar eles, tá ligado? Pessoas que nem eram mesmo do movimento de vocês aí, tá ligado? Então eu tive que pedir eles pra poder dar uma olhada lá Que parece que só eles que podem ir lá, tá ligado? A polícia militar não pode ir lá, mano É só o exército Sim, irmão A gente deu uma... Uma freada aí no leite lá, irmão A gente tava com os amigos do Brasil Pediu para que passassem lá na fazenda de hosteles Mas se isso tudo é certo, irmão Eu creio que vai normalizar tudo Sim, sim Por isso que eu vim aqui pra gente dar Dar um ponto final nisso aí Se fechar esses 30% Aí todo final de semana eu venho aqui e faço o pagamento, tá ligado? E se futuramente isso aí ficar de boa A gente pode ingressar no que o seu... O seu... O rapaz ali falou, mano E botar algumas coisinhas a mais lá, tá entendendo? Pra poder vender também junto Aí... Irmão, não na segunda, irmão Só um na segunda Tudo bem, né? Tudo bem O que esses caras tem, mano? Eles tão pensando, tá ligado? Eles tão pensando Eles tão conversando entre eles lá, mano Ah, carai, véi Meu Deus do céu, mano A gente que eu tô me metendo Irmão, eu tenho uma proposta para os teus, né? Tudo bem, irmão Uma segunda Puta, que pariu O que que vai vir, irmão? Irmão, é o seguinte, irmão Eu quero muito, irmão Tela certeza que... Tudo vai dar certo, irmão Eu vou pedir aos teus que proibam a entrada do exército e da fazenda, irmão E eu garanto que não vai acontecer nada lá, irmão Em relação a roubo ou assalto Os três podem terminar a palavra, irmão Entendo, entendo É o que que eu posso fazer, mano Que vai ser estranho chegar pra eles e falar assim Para de entrar aqui, tá ligado? Eu tenho que ter alguma coisa pra parar Pra eles pedirem pra parar O que pode acontecer é o seguinte Vocês não fazerem nada durante esses dois primeiros dias Porque aí eu posso ter a desculpa de falar pra eles Que eles não precisam ir lá mais, tá ligado? Que já tá tudo normalizado Não tá acontecendo mais nada Aí eu posso tá fazendo isso Pra não ter nenhuma suspeita, entendeu? Sim, eu entendo os teus, irmão É porque é o seguinte, irmão Eu não tenho a intenção de matar ninguém, irmão Assim, no exército perturbar A gente, os teus, sabe como funciona, tá entendendo? Sim, entendo Puedo deixá-los dois dias, irmão Sem acontecer nada lá Para ver o que acontece, irmão Sim, sim Aí se ficar dois dias de boa Eu vou lá e falo pra eles, mano É porque tem segurança lá também pra mim, né? Ah, tem segurança E aí fica meio ruim Se eu do nada falar assim, né? Mas deixa esses dois dias aí Aí eu vou lá e E falo pro pessoal do exército parar de entrar lá Aí vai ficar de boa Pronto, irmão Os dois dias os teus vão ter Para que depois os teus conversem com o exército, irmão Tranquilo Com o seguinte Eu vou pedir mais uma coisa aos teus Pra falar Eu vou pedir para os rapazes Que estão a perturbar os teus lá parar Se um deles, irmão For perturbar os teus Os teus me falam Eu só quero que os teus me falam Tranquilo, tranquilo Qualquer coisa Se eu ver algum deles lá Eu vou entrar em contato com você Aí daqui dois dias Eu volto aqui Aí eu te dou a resposta Lá sobre o pessoal do exército Tranquilo? Sim, tranquilo, irmão Tranquilo Eles são bem-vindos, irmão E na Colômbia agora, irmão Que estamos se entendendo Tranquilo, tá, irmão Então era isso aí Então fica fechado aí os 30% Toda semana Sim, irmão Por mim tá fechado, irmão Tranquilo, tá Aí eu venho aqui Aí daqui dois dias Eu chego aí pra falar sobre o exército Beleza? Sim, sim, sim Tranquilo, então Aí o rapaz já me passou a paradinha aqui E é, irmão Pensa naquela possibilidade Se nós começamos Meio caminhão de leite Meio caminhão de coca Compreendas, né? Sim, compreendo Sim, é um vuelo, irmão Para entrar no Brasil Compreendo Vou dar uma pensada sobre isso aí, tranquilo? Precisamos distribuir melhor Nossa coca, irmão Pensa direito, irmão Tranquilo, tranquilo Vou dar uma pensada sobre isso aí, irmão Um abraço aí pra vocês, hein Uma boa noite Sim, graças, irmão Um abraço, irmão Boas noites Aí, caralho Deu tudo certo Você sim que ele acompanha, irmão Ah, tá tranquilo, irmão Acho que vai acontecer nada não Aqui no meio do caminho Boa noite Aí, caralho Deu certo aí, irmão Porra, a charretezinha aí, viu? A charretezinha fala a humildade, irmão Tranquilo A pessoa chega aqui de Ferrari Se eu chego de Ferrari aqui E os caras iam mandar o quê? Ih, rapaz E aí? Não abre É por aqui que sai, não? O portão não quer abrir O portão não quer abrir, irmão Por onde eu saio? É, está trancado, irmão? No momento? Acho que sim Ah, caralho Agora esses caras estão querendo Que eu vendo coisa diferente lá, mano Meu Deus Vai dar um certo isso não, velho Vamos ver Vamos pensar, né? Vamos pensar A gente vai de boa aqui Honestamente Se chegar a esse ponto Se chegar a esse ponto Eu ser obrigado, mano Aí sim Agora se não for Vou continuar normalmente, velho Deixa o gameplay rolar, mano Tranquilo Vou voltar pra cidade lá, né? Tem que voltar agora Vamos embora Vamos embora Eita! O bicho voou aqui, mano Por aqui eu consigo sair? Será, velho? Acho que sim, né? Se eu tô vendo por aqui Eu também vou, velho Ah, eu tenho que virar a esquerda ali Eu acho Aí, vamos sair Eu meio que buzinei com o cavalo, tá legal? Aí, ó Conseguimos passar Passamos levar fronteira Então é isso aí, guys Conseguimos ali Conversando com os caras Chegamos ao entendimento Então, tipo Daqui dois dias Eu tenho que voltar neles Pra falar sobre o negócio do exército Então a gente vai ter que dar uma desculpa Pro exército não ir mais lá, tá ligado? Tipo, segurança Até que pode, mano Ele não falou nada de segurança Segurança continua Mas o pessoal do exército Eu vou ter que tirar a autorização deles Não sei nem como é que eu vou fazer isso, mano Tá ligado? Sem se levantar suspeita Cês tão me entendendo? Porque Se eu chegar lá e falar Tudo bem Mas sem levantar suspeita, mano Como que a gente vai fazer isso, velho? Ah, carai Porque senão Daqui a pouco Eu vou ter que demitir o segurança, mano Então não Então Vamos ver, vamos ver Se for necessário A gente Que segurança Eu contratei mesmo Por causa das paradas, né, mano Que tava acontecendo lá Vai por aqui mesmo, pô E se parar de De acontecer algumas coisas Uns roubo Essas coisas Aí é outros 500 Mas vamos ver Vamos ver A gente tem que pensar bastante Sobre isso aí, demorou? Então Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Zaço aí Muito like Se inscreve no canal A gente tá quase chegando A 90 mil inscritos já Quase 100 Demorou? Vamos tentar uma metinha Até junho A gente pegar 100k, mano Porra 100k de inscritos, né, mano? Então bora aí Bora aí Sempre E compartilha, mano Compartilha aí Tem o Instagram Tem o Instagram aí Do personagem, tá ligado? Do personagem Então se você quiser Tá aí na descrição É Tonhão da Silva 10 Só você botar lá Tonhão da Silva 10 Se vocês conseguem achar E também tem o Facebook A página Que Pior que eu não consegui Trocar o nome Da página do Facebook, mano Tá dando um erro lá Eu tenho que resolver Esse primeiro Depois eu Fico divulgando aqui Pra vocês, demorou? Então Deixa o like Compartilha De novo Se inscreve Valeu Falou E fui